Música Rapaz, é, voltamos, né, voltamos, peraí, não, calma, vai cá Pronto, voltamos, rapaz, é, voltamos aí, peço desculpa, tá Teve um probleminha técnico ali, fechei e abri rapidinho a transmissão Mas é isso, né, o professor é level 2 aí, né, o professor jogou muito aí com os aleatórios E vou dizer a coisa, o céu é quem consegue jogar com os aleatórios, viu Meu amigo do céu, se você conseguir chegar aí a global, se conseguir chegar a level 10 jogando com o aleatório Com os buluditos, amigos e maravilhosos, você é sério, viu Mas é isso, ó, não, eu tô level 1, ó, tô nível 1 ainda, ó Então eu vou fazer a saga aí, né, do 1 ao 10 na face-seat do professor Olha aí, ó, tá o histórico aí, tá o histórico, ó, o histórico normalmente é difícil, ó Eita, pô, eita, minha nossa senhora, a cada 5 derrota 2 vitórias Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, foi demais, foi demais Vamos retirar isso aqui, isso aqui não tá trazendo aí conteúdo de grandeza, né Vamos tirar, tá feio, tá feio Vamos voltar aqui pra ele, ó, que vos fala Professor Girafales É, professor PHRT, né É, pessoal, é isso, né, é isso Mas eu gosto aí do CSGO e estamos aí pra dar tiro, porrada e bomba Quem sabe um dia a gente vai fazendo Eu tô, na verdade, o seguinte Eu já pulei, né, não estou mais na vibe de jogar o CS normal Eu acompanho e tudo mais Mas eu estou na vibe de jogar o CS2, tá O CS2 tá maravilhoso, né Muitos falam aí que o CS2 tá bugado Mas, meus amigos, é isso, né É difícil não ter um jogo bugado no mundo eletrônico aí Mas que toda a galera aí está trabalhando pra trazer jogos maravilhosos, né Então, assim, correções vão vir Mas eu estou aproveitando, né Já pra ir pegando a manha Usando aquela HE na Smoking Alguém já jogou aí o CS2? Acho que os nossos queridos telespectadores já jogaram, né Vem acompanhando aí É legal, é legal O CS2 tá legal Tem coisas que precisam ser melhoradas E eu, particularmente, acho que o melhor mapa, né Dessas mudanças que estão tendo no CS2 É a inferno Ih, não, tá muito pesada Não, mudaram o pixel Não dá mais pra fazer a perfeitinha Uma Smoking Mas é isso, né Precisa de mudança Poxa, ué Vai lançar o CS2 Que lança com, pelo menos, mapas novos, né Ou então Com algumas reformulações E a infernil tá legal A infernil tá legal Eu gostei Eu achei legal Aí tem a NUC, né A NUC também ficou bem bacana Não, a NUC não A NUC eu acho que mudou um pouquinho de iluminação, né A Mireille mudou muito a iluminação, né Enfim A Over, né A Over mesmo Mudou um pouquinho Mas também foi mais a questão de estética Eu acho legal quando muda, assim, um pouco A parada do mapa, né Vamos aguardar Vamos aguardar aí Nosso queridíssimo tele Ah, que espectador Deixa eu dar um F5 Que vê como é que tá aqui, tá É Series de Cup Eu faço o seguinte, tá Eu vou colocar aqui nos reclames Dos Plim Plim, né A galera aí que vem Nos ajudando Vem aí Dando aquela força Aquela moral financeira Pra que a gente possa trabalhar De melhor forma possível Organizar as paradinhas, né Então aí se você também tem aí A sua organização O seu empreendimento E quer chegar junto aí Conosco Fique à vontade, tá Os nossos telespectadores São fiéis E vão tá curtindo aí Todo o seu empreendimento Eu vou deixar vocês aí No reclamo dos Plim Plim Enquanto eu vou só ao banheiro Tirar aquela aguinha do joelho E eu volto rápido, tá É vapo de vulpo Se piscar, você já sabe Se piscar, o que acontece, professor? Se piscar, meu querido telespectador Piscou Presta atenção Presta atenção Piscou Perdeu Pai Como é que usa por quê? Separado e sem acento Separado Sem acento Criança faz cada pergunta difícil, né? Mas nós temos uma resposta perfeita Pra você, pai e mãe Chegou o Fundamental Uma plataforma que é o complemento ideal Para o aprimoramento dos estudos Aqui as crianças terão acesso A todo o conteúdo do segundo Ao quinto ano do Ensino Fundamental 1 Ele revisa o assunto Quantas vezes quiser Onde quiser A hora que quiser Tudo de forma prática Didática E divertida São videoaulas e atividades Com todo o conteúdo De português, matemática História, geografia e ciências Seguindo todas as normas da BNCC Tudo elaborado Com muito carinho Por profissionais Com mais de 25 anos de experiência No Ensino Fundamental Agora que você já conhece o Fundamental Acesse nosso site E experimente grátis Fundamental Aprenda com independência Você já conhece o melhor Game Center de Sergipe? Divirta-se E treine com seus amigos Em supercomputadores E consoles de última geração E vários jogos à sua disposição Tudo na High Tech Foi desenvolvido Para você poder curtir A melhor experiência game Numa estrutura incrível High Tech Arena A melhor experiência gamer de Sergipe Avenida Jorge Amado 1116 Jardins Elegância, qualidade e estilo Você encontra na 3 Maria Joias Acesse nossas redes sociais Para ficar por dentro De todas as novidades E coleções Que preparamos para vocês Todas as nossas peças Contam com garantia E realizamos envios Para todo o Brasil 3 Maria Joias Joias contemporâneas Feitas para Maria Para você Para todas as mulheres E realizamos a nossa peças E realizamos a nossa peça E realizamos a nossa peça Salve nossos queridos telespectadores, enquanto não começa o game, aproveitem, peça já, querida pizza Pai, como é que usa porquê, separado e sem acento? Separado, sem acento Criança faz cada pergunta difícil, né? Mas nós temos uma resposta perfeita pra você, pai e mãe Chegou o Fundamental, uma plataforma que é o complemento ideal para o aprimoramento dos estudos Aqui, as crianças terão acesso a todo o conteúdo do segundo ao quinto ano do Ensino Fundamental 1 Ele revisa o assunto quantas vezes quiser, onde quiser, a hora que quiser Tudo de forma prática, didática e divertida São videoaulas e atividades com todo o conteúdo de português, matemática, história, geografia e ciências Seguindo todas as normas da BNCC Tudo elaborado com muito carinho por profissionais com mais de 25 anos de experiência no Ensino Fundamental Agora que você já conhece o Fundamental, acesse nosso site e experimente grátis Fundamental, aprenda com independência Você já conhece o melhor Game Center de Sergipe? Divirta-se, treine com seus amigos em supercomputadores e consoles de última geração E vários jogos à sua disposição Tudo na Hi-Tech foi desenvolvido para você poder curtir a melhor experiência game Numa estrutura incrível Hi-Tech Arena A melhor experiência gamer de Sergipe Avenida Jorge Amado 1116, Jardins Elegância, qualidade e estilo você encontra na Três Marias Joias Acesse nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e coleções que preparamos para vocês Todas as nossas peças contam com garantia e realizamos envios para todo o Brasil Três Marias Joias Joias contemporâneas feitas para Maria, para você, para todas as mulheres Tchau, 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 tchau Salve nossos queridos telespectadores, enquanto não começam os games, aproveitem, peça já, querida pizza Pai, como é que usa porquê, separado e sem acento? Separado, sem acento Criança faz cada pergunta difícil, né? Mas nós temos uma resposta perfeita pra você, pai e mãe Chegou o Fundamental, uma plataforma que é o complemento ideal para o aprimoramento dos estudos Aqui, as crianças terão acesso a todo o conteúdo do segundo ao quinto ano do Ensino Fundamental 1 Ele revisa o assunto quantas vezes quiser, onde quiser, a hora que quiser Tudo de forma prática, didática e divertida São videoaulas e atividades com todo o conteúdo de português, matemática, história, geografia e ciências Seguindo todas as normas da BNCC Tudo elaborado com muito carinho por profissionais com mais de 25 anos de experiência no Ensino Fundamental Agora que você já conhece o Fundamental, acesse nosso site e experimente grátis Fundamental, aprenda com independência Você já conhece o melhor Game Center de Sergipe? Divirta-se, treine com seus amigos em supercomputadores e consoles de última geração E vários jogos à sua disposição Tudo na Hi-Tech foi desenvolvido para você poder curtir a melhor experiência game Numa estrutura incrível Hi-Tech Arena A melhor experiência gamer de Sergipe Avenida Jorge Amado 1116, Jardins Elegância, qualidade e estilo você encontra na Três Marias Joias Acesse nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e coleções que preparamos para vocês Todas as nossas peças contam com garantia e realizamos envios para todo o Brasil Três Marias Joias Joias contemporâneas feitas para Maria, para você, para todas as mulheres Quelqu'e bem? Tchau! Salve nossos queridos telespectadores, enquanto não começam os games, aproveitem, peça já, querida pizza Pai, como é que usa o porquê? Separado e sem acento? Separado e sem acento Criança faz cada pergunta difícil, né? Mas nós temos uma resposta perfeita pra você, pai e mãe Chegou o Fundamental, uma plataforma que é o complemento ideal para o aprimoramento dos estudos Aqui, as crianças terão acesso a todo o conteúdo do segundo ao quinto ano do Ensino Fundamental 1 Ele revisa o assunto quantas vezes quiser, onde quiser, a hora que quiser Tudo de forma prática, didática e divertida São videoaulas e atividades com todo o conteúdo de português, matemática, história, geografia e ciências Seguindo todas as normas da BNCC Tudo elaborado com muito carinho por profissionais com mais de 25 anos de experiência no Ensino Fundamental Agora que você já conhece o Fundamental, acesse nosso site e experimente grátis Fundamental, aprenda com independência Você já conhece o melhor Game Center de Sergipe? Divirta-se e treine com seus amigos em supercomputadores e consoles de última geração E vários jogos à sua disposição Tudo na Hightech foi desenvolvido para você poder curtir a melhor experiência game Numa estrutura incrível Hightech Arena A melhor experiência gamer de Sergipe Avenida Jorge Amado 1116, Jardins Elegância, qualidade e estilo você encontra na Três Marias Joias Acesse nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e coleções que preparamos para vocês Todas as nossas peças contam com garantia e realizamos envios para todo o Brasil Três Marias Joias Joias contemporâneas feitas para Maria, para você, para todas as mulheres Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Salve nossos queridos telespectadores, enquanto não começa o game, aproveitem, peça já, querida pizza! O que está acontecendo é o seguinte, eu já vou logo para a cena, tiro porrada e bomba, o que está acontecendo aí professor? O que é isso? 2x0? O que é isso professor? O que é isso? 2x0? Olha, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, tá? Como um credíssimo e maravilhoso Fair Play, né? Fair Play está sendo igualada, né? A gente teve algumas dificuldades com a Face City, sendo bem sincero ao senhor, tivemos algumas dificuldades com a Face City E essa dificuldade, né? Os cavalheiros aí optaram, dentro do próprio servidor, né? Fazer aí a igualdade do placar, né? Ok? Então assim, entendido? Entendido? Dúvidas? Traumas? Perguntas? Questionamentos? Sugestões? Estamos aqui, tá? Estamos de volta, o importante é que nós estamos de volta, estamos de volta para acompanhar esse confronto maravilhoso Cano Torto vs Manipura, Manipura vs Cano Torto Vai voltar para o placar de 2x2 e fiquem ligados que às 10h30 lá, 22h30, horário de brasória, né? Teremos nada mais nada menos do que Emides vs Jogo de Ouro 2x1, né? Lembrando que estava 2x2, né? Estava 2x2, tele... Ah, que espectador! Só estava 2x2, não estava 2x2, não sei como é que estava Não sei o que era assim, mas enfim... Ah, que niet. E aí E aí O que é que tá acontecendo? Pra quem chegou agora, o que tá acontecendo É que eles estão organizando aí, tá? O placar, tá? A gente tá vendo aí a melhor forma de organizar isso Pra que não precise passar Para isso novamente Ou por isso novamente, na verdade E aí, tudo certo? Tudo certo? Sim, não, pode ser Eu acho que já tá valendo, tá? Já tá valendo, tem ali um pistolete do lado do cano torto E Manipura tá lá com seu armado Encontrando ali a solução pro bomb site A adentrar E o bomb site escolhido, telespectador Foi ele, o bomb site A Jogando ali seus utilitários ali Avançando enquanto a aposta aí do cano torto É lá, é no bomb site B E eu informo aos senhores que a aposta deu red Deu red porque a Manipura optou em ir para o bomb site A Levando aí mais um round pra conta São 3 a 2 3 a 2 3 a 2 3 a 2 A preciosa está lá no chão Cantarolando enquanto tem ali a cocó, hein? Tem uma cocó! Levi faz ali o abate do Zilex Recua um pouco mais A cocó não vai valer nada ali Porque o Levi não vai O Levi foi, matou mais um E é isso, 5 versus 3 Preciosa Foi aos ares E temos aí um 3x2 Um 3 a 2, na verdade É isso Vamos nós, vamos nós Tá lá, um pause na tela Vamos ver o que tá acontecendo nesse pause Lembrando que teve ali uma substituição No cano torto Tivemos ali um pro play Que infelizmente não conseguiu resolver o probleminha Mas o show tem que continuar E se o show tem que continuar Tá lá 3 a 2 Manipura Em cima de cano torto Lá ele Em cima de quem, professor? Lá ele Em cima de quem? Peraí Peraí Vamos aguardar Vamos aguardar Fiquem ligados aí É um pause técnico E quando rola pause, professor? O que é que rola? Rola ele, né? O nosso queridíssimo Amado aí, né? Águia dourada aí Fazendo todo aí Percurso aí Dentro ali Quem tem labirintite Fica tonto, ó Uau Uau É isso aí Vamos nós Pause retirado São 10 segundos decrescente Para começar aí o sexto round, tá? Lembrando, ó Os senhores Tá 5 São 5 rounds já jogado E tá 3x2 aí Para Manipura Vamos nós Façam as suas apostas Volto a informar os senhores Que agora tá lá, ó Novax com a sua WP Na região do meio Enquanto o NubCS, né? O NubCS tá lá Mandando a sua bank também Domina já a região aí Do escuro Já manda ali Um smoke maroto Pra quem sabe Pegar o marotado ali E tá lá Um round mais lento Um round lento Manipura sabe aí Que esse round é importante O avanço ali É projetado para o BombSite B Enquanto vem ali Um adentramento fake Ele empurra o lado Do BombSite A É Marcelo ali Fazendo ali Seus utilitários O Toysia Manda ali Uma bank um pouco ali Distorcida Mas o NubCS tá lá, ó Ligado Na smoke Manda ali Uma pokebola Pra cima de barata Tira 50 de HP Vem o avanço É no BombSite B A aposta da Manipura Vai avançando Vai adentrando Tira porrada de bomba Acontecendo Enquanto estamos na tela do Zenote O que tá acontecendo? É, o adentramento entrou ali Acabou que ninguém fez kill Pra um lado Nem pro outro Tá lá, ó Kill pra um lado Não, só pra eles Meu Deus do céu Cano Torto Junto ali Com o Toysia Vai fazendo kill Por kill E o telemão Somente dele Barata Sendo abatido Meus amigos E é um round Importante Para Cano Torto É, o Mamba Tá lá É, o Mamba Foi que Mamba, me corrija Tá? Se eu estiver Equivocado O senhor Que teve um Probleminha técnico E foi para o Alambrado Eu sei que o senhor Preferiu o Alambrado É rivalidade TX 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 aqui Meu amigo Tá rolando Farpas Tá? Tá rolando Farpas Tá lá Manipura ali Em busca Fazer ali Round a round Buscar logo o décimo Sexto Enquanto Cano Torto Diz que não quer conversa Não É Farpas Rivalidade No Alambrado Vamos nós É o sétimo Round Sétimo Round Na tela Deste mapa Maravilhoso Este mapa Exótico Que é a nossa Querida Anciente Que? Pokébola Para cima Levi já leva Uma Pokébola Perde 29 de HP Enquanto Viu o pulinho roubado Meu Deus Teps Teps Barato Erra ali Não consegue Garantir um kill Enquanto É levado Pela WP De Novax Enquanto Novax Meu Deus Novax O homem Da WP Vai fazendo Kill Do lado Kill Do outro Bomb Sight É a aposta Da mãe de Pune Enquanto Isso Está lá Os utilitários Estão encurralados Estão ali Sendo Sanduichados Ali Meu Deus Precioso ao chão Precioso ao chão Agora é trabalhar Um pouco mais lento Enquanto tem Já a gente Na região das costas Não tem Tem a bala Para a cara Dele Vai fazendo Abate Do Marcelo Temos agora Um 4x3 Retake difícil Está lá o Nubis Com a sua utilitária Na mão Necrozinho Azedou Azedou É Necrozinho Ficou ali Na região Onde não Tinha muito O que fazer Mais um Round Para cano Torto São 4x3 Meu amigo Está travando Amigos Meu Deus do céu Ô meu Deus Professor do céu Está travando Aí A nossa transmissão Não pode travar Espera aí Se está travando A pessoa vai fechar Tudo que está aberto Aqui Para garantir A qualidade Para os senhores Tá Deixa eu voltar Para cá Se estiver travando Eu peço desculpa Talvez seja A conexão Da nossa internet Mas está lá Mais uma vez Um avanço Vai tentar Fazer naquilo É abatido Pelo card Ali Hard King Ali faz O abate Do Zenoth Se estiver Travando Muito Travando Muito Eita Aí o professor Ficar preocupado Com esses travamentos Aí Vamos nós Vamos nós 5x3 Já eu consigo Olhar Para os senhores A configuração Tá Espero que não Seja o internet Enquanto já vai Pokébola do lado Pokébola do outro 5x3 Tem que decidir Qual bomb site Adentrar Ali estão Se projetando Para o bomb site B Tá lá Manipura É ele Barata E companhia Não Barata Foi derrotado Ali No confronto Foi abatido Tá lá Necrozinha E companhia Round um pouco Mais lento É Um minuto Decrescente Já manda Já manda Round Maravilhoso Maravilhoso Você que normalize É isso É isso Necrozinha Já vai avançando Ali na região Do bomb site A Vai fazendo Bala Meu Deus Levi Você manda Vai no retake Vai tentar Vai tentar Vai tentar Pega um pezinho Maroto Ali Acho que vai Para a colina Aí não tem o que fazer Não Aí Aí já deu Professor Aí vai Sabe para onde Professor Aí vai para as colinas Professor Aí não tem o que fazer Não Guarda Guarda Noob Guarda Porque Este armamento Pode fazer Uma diferença Boa Para os senhores Enquanto isso O Levi E o Necrozinha Eles Perdem O seu armamento Mas a economia Vem bem Sustentada Ali É uma economia Mais consolidada Do lado TR Melhorou Manos Melhorou Esse Travamento Vamos ver Se vai melhorar Esse travamento Aí Vamos nós Vamos para mais um round Vamos para o décimo round Temos aí Um 5x4 Jogo Round a round Quem esperava Um passeio Que passeio Professor Não tem passeio Não Quem esperava Passeio Aqui Está sendo um jogo Bem jogado 5x4 Temos aí O Zenote E o Marcelo Marcando A região do meio Enquanto seus companheiros Também vão marcando Picos a picos Para evitar qualquer avança Da cano torto Esperando Trabalhando A esperança De fazer mais um round Continua travando muito Não sei se sou eu aqui Mas está travando muito A coisa é o seguinte Assim que acabar Esse confronto Eu vou ter que Resetar a transmissão E até mesmo Fazer um reset Na máquina E aí aproveitem Aproveitem o pix E façam o pix Para o professor Fazer um investimento Nessa internet dele Que negócio está bom Meu Deus do céu Hard King Manda o Levi Para a vala Já garante Uma vantagem numérica 5x4 Enquanto o Zenote Está pegando A preciosa Nossa querida C4 E se encaminhando Para o bomb site A Viu o noob Faz ali Meu Deus Tiro para um lado Tiro para o outro Bomba acontecendo ali Vai deixando Apenas a mão deles Zenote versus Necrozinho Que arma é essa? Tóis do céu Meu Deus Tóis Está colocando Essa arma Para cantar Está garantindo Kill a kill E o proibidão Não é um proibidão Não pessoal É um semi proibidão Vai garantindo Um round Importantíssimo Para cano torto Onde está Quem sabe Trazendo 5x5 Ou não Ou não pessoal Porque Zenote O homem A fera Já o lado Está em busca De trazer Esse Clutch Masters Ué Ué Tá não pessoal Guardou 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 Garantiu Essa caixa E é isso 5x5 Aproveito Para molhar A gargantola Aqui A pessoa Vem se recuperando É uma pequena virose Mas estamos bem Vamos nós Amigos Vamos nós Mais um round na tela Vem um ruxão Ali para o bomb site Meu Deus Tira Porrada E bomba Acontecendo Ali Tira Kill por kill Está lá o Nume Fazendo ali A pokebola Para a frente Ah Capturar Enquanto Meu Deus Só sobrou ele Marcelo Está nas suas mãos A Kachilkovs E o sonho Vai tentar O bomb site A preciosa É deles A preciosa Era Meu Deus Vem maldade Aí Eu já vi a maldade Eu já vi a maldade Vamos colocar a faca Vai não O Nube Ele puxou uma faca Eu achava que ele ia na maldade Mas ele manteve isso ali Um pouco mais consistente E garantiu apenas aqui O Kossu M4 É Quem sabe agora Uma reação Né Da cano torto Aí Round a round Para não dar mais chance Para a manipura Já fica aí Um pouco mais crítico A economia Da manipura Tendo que fazer Um pistolete E uma aposta ali Para o bomb site B Vai ruxar Não vai ruxar Enquanto já Vai ali O Molo Godove Ali do Zil Enquanto o Toys avança O meio Faz kill Meu Deus Que spray é esse Toys Manda ali Tira o porrada de bomba Para se mandar A manipura Garante ali Três kills E uma assistência Está agora na mão dele Do Marcelo Mais uma vez Está contigo Marcelo Você é a Tech Nine Mas o Hard King Está lá Está ligado Vai strefar E vai dar na cara Enquanto o Toys marca ali Não sei o que Que a transmissão Está querendo pegar ali Não vem ninguém Dali não Transmissão Meu Deus do céu Está na cara Daí É o Hard É o Hard King Para fazer mais um round Para garantir Mais uma Que É só pegar aqui É só pegar aqui O som Não sei por que Está tocando essa musiquinha Não tocava não Acho que aconteceu Alguma coisa Para você fazer Um exec ali De algum CFG É isso Sete Querido Tele Expectador São sete rounds Deste primeiro Ralf Para Cano Torto Enquanto do lado Manipura Do lado TR Eles vêm com cinco rounds Agora quem sabe O domínio Na região do meio Está lá Os cinco ali Para dominar o meio Olha o mapinha Olha o radar Vai dominando ali A região do meio É deles A região do meio Está lá Manipura Companhia Toda lá Dominada Enquanto a tela Estava na região do escuro Não sei o que aconteceu Marcelo está ali Com seus companheiros Decidindo O que vão fazer E fica cochilando Morre ali É abatido ali Pelo Novax Enquanto está lá Tentando fazer a troca De que os seus companheiros Não consegue Barata vai marotando ali E quando tenta fazer O abate Chega na contenção Novax Que dupla é essa É Fica ele Dando tiro Porrada e bomba E quem leva melhor São eles Cano Torto Mais um round Para eles Porque está na mão Do Barata Será? Será se o Barata Vai conseguir trazer Este Clutch Master? Será? Está na tela dele Você acompanha aí Conosco Enquanto já manda Um Sharpie ali O Hard King Tem informação? Tem informação? A transmissão está um pouco perdida Não sabe onde é que vai Eu vou na tela dele Eu vou na tela do Barata Vai Danile Vai Barata Tem informação? Meu Deus do céu Deixaram também Uma situação bem Desfavorável Por Barata Era um versus cinco Acaba que fica um pouco Mais complicado Para ele E quem leva melhor Neste confronto Deste round Foi a Cano Torto E é o oitavo round Oito a cinco São dezenove milhões De tele Expectadores Acompanhando aí Na torcida por ele Barata e companhia Já vem um avanço Ali E bala Para cima Noob Meu Deus Puxa ali Já o Zenote Para a bala Já vai garantindo A primeira kill Recua um pouco mais Adulto Uma pessoa que vai lá Faz kill E recua ali Para o bomb site Para marcar com seus companheiros Não dando sorte Ao azar Agora o Rod Fica um pouco mais lento Você observa ali no radar Que o time TR Fica um pouco mais espalhado O Barata É a batida ali Pelo Zilex Já vai ali Mandando seus utilitários Manda também A pokebola Não tem ninguém Para ser capturado Na região da rampa Novak está lá Com seu banquinho Esperando ali Quem sabe o curioso Avançar a região do meio E o Zilex Não quer conversa Manda o Levi para a bala Mais um kill para o homem Estrefe, estrefe Foto E bala Na cara dele Meu Deus Zilex É kill Atrás de kill E só sobra ele Marcelo Marcelo E uma Desert Eagle Quem sabe vai colocar para cantar Noob está esperando ali Quem sabe Encontrar o Marcelo Ele está na região do escuro Hard King Meu Deus Hard King Demanda ali Mais um para a bala E garante Mais um round É Parece que Ué Fogo amigo Para cima dele E garantindo ali Mais um round 9 a 5 Meu Deus Quem sabe O sexto round Para a manipula Será Será Telespectador Será São 9 a 5 Temos aí O último round Desse primeiro round Ali vai Chuvas De Mologodov Meu Deus Corredor É esse Mas o avanço É no bomb 7B A aposta da manipula É no 7B Está lá Hard King Com spray bom Faz duas kills É trocado ali Enquanto o Levi Vem ali avançando Buscando informação A preciosa É colocada ao chão E Novax Meu Deus Faz mais uma kill Até agora Ué Que isso Novax Que homem é esse Da WP Vai fazer mais uma kill Ué Não vai Tira porrada Vai acontecer E nós Corpo para cima É o décimo round De cano torto Garantindo ali O primeiro round São 10 a 5 As apostas ali Para quem estava Apostando ali Na manipula Já fica com medo Mas A ODD aumenta E quem sabe Você tem coragem E continua apostando Em uma virada Da manipula Dizem que este mapa É CT Vamos ver agora Se é CT A cano torto Já fez O DV de casa E agora Vai trabalhar Seus 6 últimos Rounds Para quem sabe Fechar um 16 a 5 Ué Bora nós Bora nós Rounds na tela É pistol É pistol Pisto que vale ouro Quem sabe Um pistol Para a manipula Volta a entrar No game Olha lá Cano torto Adentramento É no bomb Site B Já vai aí Uma chuva de smoke Já vai tentando Ele avançar Enquanto está lá O Novax Mandando ali O barata para a vala Garante ali Um kill Vai avançando Na região do meio Enquanto o Marcelo Tenta malotar E vai Tentando fazer kill Meu Deus Tiro para o lado O outro Marcelo 4 kills para o homem Vai fazendo festa Com a sua urs Quem sabe o quinto Vai vir um ace dele Bora Marcelo Cadê o seu ace Marcelo Ele está procurando Ele está caçando Mas ele está no bomb Site B Meu Deus do céu É ace Ace para Marcelo Com a pista Pichou Chicou Meu Deus Marcelo Uns pôs para todo lado Garantiu ali O sexto round Para a manipula É O nome aí Do pistol De USP É um só Marcelo De Deus O homem Garantiu ali 5 kills E fazendo um ace Vou dar um tab É Já valeu Um avanço Na região do escuro Meu Deus O que está acontecendo Por que parou Não parou Vai lá Está ele Toma aí Fala do Marcelo 3 kills Mais para o homem Vai fazendo Mais um kill Do céu É Parece que o Marcelo Ele gosta do lado CT Tá Mamba O Mamba O Marcelo Parece Que gosta do lado CT Porque em dois rounds Ele já fez mais Do que do lado TR Tá lá O homem Tá lá O homem Se fizer um cálculo Matemático O Marcelo Já está com 10 kills Ele fez 5 Com mais 3 8 É O Marcelo Está jogando melhor Do lado CT Enquanto está lá O Barata Avançando Meu Deus Barata É Barata já avançou ali Estava com o Logodove Quase Era batida ali Enquanto vem ali Toda a equipe Do Canotor Tentando avançar Para o homensite Marcelo Vai usar os seus utilitários Está cego Feito o Kiko Com a mão na cara Vai fazendo Aqui É a batida Ali para o Novak Enquanto o tiro Porra Meu Deus O que está acontecendo Com o Manipura Não precisa ruxar Manipura Vai ruxando Vai sendo abatido Um a um E fica um pouco Mais crítico Temos agora Um 4x2 Agora é trabalhar O Canotor Com o Bombsite Vai adentrar Está lá O Necrozinho Tentando ali Fazer festa Com o MPF E vai recorrer Para o Bombsite B Vai agora se posicionar Se reposicionar Para quem sabe Escolher qual Bombsite ali Ele tem que defender Ele na verdade Ele escolheu Ele escolheu Bombsite B Para defender E o seu companheiro O Zenote Está lá no Bombsite A Mas o que vai acontecer É um adentramento No Bombsite B A aposta Da Canotor É Bombsite B Vão lá Enfrentar ali O Necrozinho O Necrozinho Que está de MPF Vão no sapatinho Esperando Na calma Pixa Pixa Zilex E companhia Vai Sendo abatido Ali o Necrozinho Já tem a preciosa Sendo colocada Ao chão E ela canta Ela canta E o que vai acontecer Zenote Você vai pegar Essa cá E vai guardar Será Não Vai não Porque Hard King Manda ele para a vala E garante aí O décimo primeiro round Eu Não entendo muito E eu vou perguntar Ao nosso querido telespectador O que foi Que aconteceu Que Manipura Apostou em um avanço Eu sei que é uma aposta Mas avançar Desta forma Sendo que o Bombsite É que tem que ser protegido Não sei não Não sei não É uma pergunta Para o telespectador Responder Mas enfim Vamos que vamos É o décimo Nono round Na tela Já está lá Mais uma vez Cano torto Que não tem nada a ver Com isso Buscando round A round Tentando trazer Mais uma vitória O avanço É para o Bombsite A Meio A A cal é Meio A Toma na cara Barata Toma Zilex Faz ali mais um abate Vai avançando Bombsite A Está sendo adentrado Está na mão de Zenote Zenote ali Com a sua Desert Eagle Quem sabe fazer Cantar O que é outra Meu Deus do céu Toma para um lado Vai mais uma que é outra Meu Deus Zenote Quase consegue fazer 3 kills Mas consegue fazer estraga Manda 2 para a vala Deixa um 3x3 aí Para ser trabalhado Um retake aí Do lado da manipula Olha aí Olha o hard king Olha o time Meu Deus Manda para a vala Não tem conversa É 3x2 Está na mão dessa dupla aí Necrozinho e Marcelo Garantir este retake É Necrozinho já faz ali O batimento Do Novax Enquanto tem informação Do Zilex Ele é abatido Para um lado Abatido para o outro E não tem conversa Retake foi totalmente Cancelada aí Por essa dupla Zilex E hard king Garantindo o 12º round Para Cano Torto O barato é o melhor IGL Meu amigo Eu recebi essa informação Melhor IGL do mundo Bora nós Bora nós Necrozinho e companhia Enquanto está lá O noob fazendo Seu indicado na região do meio Para fazer esse domínio Na região do meio Zenote avança ali Tem informação aí Manda para a vala O Potos Falhou um pouco A voz do professor Enquanto o barato está lá Cravado ali com a sua AW O Pedro não consegue Fazer o abate do hard king Vem um avanço Vem mais uma vez Um aposta Para o bomb site A Ué Novax para garantir Ali Qualquer avanço Manda o Molo Godov Já vai recuando Enquanto está lá Na região do meio Meu Deus Tiro e empurrada E como acontece Kill é trocado Ali na região do meio Temos agora Um 4 vs 3 Vantagem numérica Para a manipula Quem sabe Marcar bem ali Os bomb sites A Bomb sites B Já manda ali O Molo Godov Para tirar o gaiato Para tirar o gaiato Que fica ali Em cima da caixa Olha lá O sapatinho Vai avançando Já tem informação Sabe que tem um avançando Escuro Vem uma smoke Ali do hard king Vai mandar O Molo Godov Também Enquanto quem marotou Foi ele Nubes Marota Manda barato ali Que vem calvogando Ali em direção Ao bomb site A É trocado a kill ali Zenote consegue Punir né Consegue cobrar Esse kill Marcelo fazendo a marotada Meu Deus Marcelo Meu Deus Marcelo Garante ali Uma marotada 2 kills Para ele E o homem Vem forte Do lado CT É mais um round Para manipula 12 a 8 Aí No somatório Destes Vigi Vigi Vigésimo Primeiro round Na verdade Vigésimo round O que é o Vigésimo round Vai acontecer agora É Não sei se o senhor Está gostando Mas isso aqui Está round a round Não está fácil Não está fácil Para nenhum dos lados Estou preocupado Com a transmissão Não sei como está A transmissão Aceito doações Bora nós Tira porrada e bomba Já vai acontecendo Ali Já vai fazendo abate Na região do meio Enquanto o Barata Com sua WP Já captura Ali a Preciosa Ele tem informação A Preciosa É dele É do Barata Enquanto o time Da Canotor Tenta avançar Para a região Do Bomb Site A É a batida É a batida ali O Zenosh E está lá 4x3 Barata com a Preciosa O Marcelo vai tentar Marotar Não vai tentar Marotar Pegou Strafe Foto Viu Tem informação Mas é a batida Ali o Marcelo Pelo Hard King Está lá o Barata Com a sua WP Na mão Tentando fazer mágica Tira porrada e bomba Acontecendo Que o porquê O 2x1 Está na mão do Barata E é só WP Não tem conversa Foram buscar ali A C4 E acharam melhor Fazer logo o abate Ali do Manipura E garante aí O décimo terceiro round Salve Muito obrigado Pelo feedback Eu falei o seguinte A minha máquina Faz um tempinho Que eu não reinicio ela Vou dar uma restartada Na transmissão Quando for para o próximo jogo Porque nós não podemos Perder a qualidade Desse confronto maravilhoso Que está por vir No próximo confronto Das 10h30 Vamos nós Vamos nós Round na tela Vem agora um pistolete Do lado aí Da Manipura Quem sabe uma aposta Em algum bomb site Eles apostaram Ficar um pouco mais Na região do meio Enquanto o Barata Faz ali um que é outro Ali para cima do Toys Vai avançando ali O Marcelo Recua um pouco mais Ele vai tentando Marotar ali Manda uma pokebola Para cima dele Estão ligados Eu sabe que tem alguém ali Enquanto tenta fazer um que é outro É perigoso Essa desertiva Cuidado Canototo Mas o Canototo Está ligado Hum 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 É Levi ali fazendo ali Desertivo Cantar para cima deles Meu Deus do céu 2x2 Está na mão agora De se trabalhar Esse 2x2 Mas está na mão Apenas de Barata É Zilex Manda ali Para a vala Vai no pixel Buscar a informação E abate o Barata Não tem conversa São 14 rounds Para Canototo E apenas 8 Para Manipura Barata joga demais É Os homens aí De desertivo Fica ligado Tá O Canototo Torçam para eles Virem de armamento Porque com desertivo Meu Deus do céu É o que é outra Distribuída aí Para todas as cabeças Vamos nós Vamos nós Mais um round É o 23º round Necrozinho já vai ali Opa É um rush B É um rush B Necrozinho é pega Desprevidir com a mão na cara Enquanto avança Levi Tira Porrada E bomba Acontecendo E bomba E site B Já é deles Enquanto Novax Já quebra ali A rotação E tá na mão Mais uma vez Apenas do homem Zenote ali Com a sua Spoca Xilito ali Tentando fazer o abate Tem informação Tá no meio Vai ser caçada aí Pela Canototo E é abatido Foi capturado Novax Mas foi lá O seu queridíssimo Amigo Companheiro Toz E garantiu aí O punimento Ali Do Zenote Cadê o Sei Ai ai Viu Oxi É Até lá Tá lá Professor adora Adora Essas farpas Aí no server É isso aí Vamos que vamos Mais um round Agora 24º round Quem sabe O último round Já vem ali Uma aposta Para o Bombe Sight A Na verdade Tá um pouco Mais trabalhado Esse round É um pouco Mais estudado Esse round Buscando informação No meio Enquanto o Levi Avança ali Kio para um lado Kio para o outro Já vai ali Uma pokebola Ali para cima Meu Deus Necrozinho Consegue fazer o abate Tira o porrada de bomba Acontecendo Tá agora um 3x2 A vantagem É do manipula Para quem sabe Ter mais um round Aí Ou não Vários round Pessoal Zenote Com a sua Desert Eagle Faz o abate Mas é abatido 2x1 Meu Deus Teremos o Clutch Manda bala Na cara de barata É abatido Não Hum Marcelo É Foi um quase Aí né Enquanto tá lá A aposta do Novax É ir para o Bomb Site B E Ui Escuta Escutou 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 Marcelo Garantindo aí Mais um Kio E mandaram Bala Para cima Ali do Novax É Para quem achava Que acabou Aquilo acabou não Aqui ainda não acabou Quem sabe Teremos aí Mais 6 rounds Para a Manipura E garantindo aí Um OT Ou não Os torcedores aí Da Cano Torto Querem só mais um round Mais um round Para fechar 16x9 A Vazenote A Vazenote Mais uma vez Rushando aí Já tem informação Que o Bomb Site A Não tem ninguém E o Bomb Site B Enquanto isso Tá lá Não sei porque a tela Tá aqui Porque o Bomb Site B Tá lá Tira porrada E Bomb Acontecendo Porrada Faca HE Tudo que tem direito Tá acontecendo aqui Enquanto a transmissão Estava no ar Não sei porque Mas bora nós A vantagem agora É do Cano Torto Não tem conversa Essa dupla aí Zenote Barata Barata Zenote Vai ter que trabalhar O retake Para garantir aí Mais um round Strafe Strafe Foto Foto Pixel a Pixel Novax Enquanto isso aí O Zenote É abatido ali Tira porrada Bomba acontecendo A última kill Vai ser dele Será? Novax Não vai ser dele Novax Vai ser dele Não vai ser dele Clicou ali o Zenote Tem defuso Mas não tem tempo É isso A última kill Para fechar este confronto Foi dele Novax E meu querido Tele Espectador Quem leva o melhor Neste confronto Foi Cano Torto Para cima De Manipura É isso GG Good Game Jogão Jogão 16 a 9 Ah professor É porque É porque estava lá O negócio lá E tal Coisado Mas foi bom Foi bom Ambas as equipes Tiveram o fair play No início do confronto E está lá 16 a 9 O melhor Em kills Temos o Heart King E do lado de lá O Marcelo O Marcelo Que foi poucas kills Do lado do TR Mas do lado do CT Mostrou que tem bala E conseguiu Fechar com 14 kills É isso É isso Foi bom Foi bom Jogão 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 Eu estou pensando Agora só o seguinte Deixa eu ver Como é que está aqui São 22 e 16 Eu vou pedir Encarecidamente Eu vou fazer Esse teste Mas não se preocupem Eu espero que os senhores Não saiam daí Deixa eu voltar para cá Espera aí Espera aí Professor Calma Calma Vamos para cá Seguinte Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar só um restart Aqui Porque essa lentidão Confesso aos senhores Que incomoda Não é legal Atrapalha um pouco Se não atrapalha Atrapalha o show Mas deixa um pouquinho chato Então pode ser que o professor Com um tempinho Já sem fazer o reset Da sua máquina Pode estar atrapalhando Mas enfim Deixa eu fazer o seguinte Eu vou deixar os reclames Do Plim Plim Vai ter um restart Na nossa transmissão Cerca de no máximo Um minutinho Enquanto isso Vocês aproveitem Uma lambrada aí Para trocar farpas Vão aí conversando As torcidas E já vão aquecendo Para o próximo jogo Que é Emades Versus jogo de ouro Jogo de ouro Versus emades Emades Versus jogo de ouro Meus amigos Confronto De Pro Plays Equipes focadas Em busca De ser campeão Na segunda etapa Da SLG Cup Então ó Fica ligado Por que? Fica ligado A dica é essa Fica ligado Que piscou Perdeu Pai Como é que eu uso Por que? Separado e sem acento Separado Sem acento Criança